Um jogo talvez curioso, não tão usual, que também marca a presença aqui na PlayStation Shakespeare é o jogo do Godzilla. Pois é, né? Depois de filmes cinemas, essa volta aí desse personagem da cultura pop japonesa tão famoso, agora também vai receber um jogo aqui da Bandai Namco. Na verdade, os japoneses já recebem esse jogo agora no final do ano e aqui no mercado americano, a versão em inglês, chega no meio do ano que vem. No Brasil, não existem planos aí desse jogo ser lançado por lá, mas é um jogo bem interessante para quem gosta de destruição e massa literalmente, né? Você assume o topo do Godzilla e sai destruindo tudo. O que a gente está conferindo aqui é uma região perto do Porto, ali como se fosse uma usina, digamos assim. Você sai destruindo tudo, alguns inimigos aparecem como algumas naves e o chefão final é, na verdade, um outro mostrengo de várias cabeças que você tem que destruir. Tá aí, jogo diferente, jogo do Godzilla e chega no finalzinho do ano no Japão e no meio do ano que vem aqui nos Estados Unidos.